E a Espanha já está nas semifinais. Melhores momentos do primeiro tempo, Paulo César. Douglas Luiz deu uma cavadinha, bola esticada para o Richarlison, ficou sem ângulo, vem no cruzamento, consegue o escanteio. É melhor ao move, vem o Galal, tira de cabeça, Douglas Luiz subiu mais um. Carlos Herak, pega a sobra, busca para bater, pé esquerdo, pegou mal, tem rebote Santos. A sequência de ações ofensivas da seleção do Egito mostra. 10 minutos e 40, Antony, enfiada de bola, olha a passagem aqui do Herak. Chega na bola, ficou na finta, chega o Egito, pelo lado esquerdo, vem o cruzamento, a bola colocada na área. Antony pelo lado direito, chega bem o Brasil, cortou para dentro, dá para bater, pé esquerdo, para fora. E a primeira a finalizar. Bola esticada para o Antony. O Brasil tem que ter paciência para tocar essa bola, para girar essa bola, o cruzamento. Agora é mais Brasil em campo no futebol. Lateral brasileiro. Nino. É isso aí, ou domina ou vai fazer a casquinha. O Egito. Vamos chegando a 17 minutos. Matheus Cunha, coloca a frente. Vai para o chão, e a falta marcada. Poderia até antes ter dado o passe ali para o Richalhos. Do Richalhos, apertou o Brasil. Saída errada, a bola no meio, Matheus Cunha. Dá acabamento ao que ele faz. Chega a marcação. Ainda o Antony. Vem o levantamento, a bola alçada na área. Elson Alves. Saiu de soco para atirar. Levantar de pé esquerdo. Ele na bola. Vem a bola. Colocada na área. Rayan. Domina. Sinalizou para a bola longa. Deu lá no peito do Nino. Vamos ver quando, quanto consegue também manter essa intensidade de marcação. O Japão. Uma derrota por 3 a 0. Olha a proteção. Elchanal. Claudinho. Richalhos. Chama no apoio o Guilherme Arana. Vai chegar a marcação do Iraque. Na área. Rayan também na área. Vem o levantamento. A bola longa. Santos. Santos. Matheus Cunha. Richalhos tentou a devolução. Vai Richalhos. E Elson Alves. Você falava. Pedrinho. Jogada de futsal. O Daniel Alves. Ele protege. Segura bem no corpo. Busca o giro. Cruzamento. Subiu. 70% da seleção brasileira. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Bateu em cima no marcação. Douglas Luiz. Galão. Combate ali do Matheus Cunha. Tovic. Vem o chute de fora. Santos. Só acompanhou. A bola saiu. Você tem que saber controlá-la. Porque há opções melhores do que... Toca de primeira. Richalhos. A devolução. Vem a bola. E sempre o Amar como opção já para fazer a ligação ofensiva. Aí o Brasil já voltou. E meio. Richalhos. Fez o passe na entrada da área. Matheus Cunha. Agora, 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 agora. Goool. É Brasil. No primeiro tempo, dá um certo alívio. Não representa a desconcentração. Mas representa. Aí o Claudinho faz o passe no Richalhos. E você fala assim, Júlio. O Claudinho... Espaço. Tenta chegar na linha de fundo. Aranda foi bem demais. Tomou a frente. Protege. Dá para atirar. Bola longa para o Brasil. Já saiu um pouquinho de trás para já ter pressão ali. Que tranquilidade ali do Herak, hein? Numa finta em cima do Claudinho. Sem espaço. Mas agora acabou cometendo a falha. Concentração do Claudinho. Vem essa bola. Cobrança fechada. Busca a inversão. Buscando sobe. Lá pelo lado de esta altura. Nem corpo para brigar nessa bola longa. Sobrou sola, hein? Sobrou sola. Está sentindo aí o Richalhos. Matheus Cunha. Olha o Claudinho. Entre as marcações. Foi para o chão. É falta. É falta. Vai para a cobrança o Brasil. Douglas Luiz. Ele na bola. Lele na bola. Pé direito. Para fora. Dualidade. Por isso, Claudinho por dentro. Abrindo o corredor para o Arana. Daniel. Na entrada da área. Claudinho. Claudinho. Fez a finta. Busca espaço para bater em gol. Pé de cima. Brasil sai com vantagem. Ao final desse jogo ainda em Saitama. Um para o Brasil. Zero para o Egito. As equipes já começam a voltar para o segundo tempo. No Sport TV. Com a mesma energia positiva. Com o mesmo. Alô ali. Fez o elástico. Cruzamento. Pé direito. Olha o domínio. Claudinho. Claudinho. Matheus Cunha na cara do gol. Tocou na cavadinha. É o Chenau. E... Aparece de novo. Vai para a cobrança aí o escanteio. Claudinho. Faz o levantamento. A bola na área. Subiu. Você já ouviu aí ao fundo, né? Para não arriscar. Do Claudinho. Do Claudinho. Iraque. Novamente o Taher. Fez a tabela com o Iraque. O Jardim é um dos jogadores que tem que ser destacado nessa seleção. Agora, muito interessante coletivamente e individualmente. Passa e tentou a inversão pelo lado esquerdo. Guilherme Arana adiantou demais a saída do Elchenau. Ele veio na corrida. Tendo mal com alguém foi no ouvido dele. Dá para bater em gol. Douglas Luiz. Pé direito para fora. Bruno Guimarães. Vai na jogada individual. Já saiu da marcação. Saindo em velocidade. Daniel Alves tenta a inversão. Vira o jogo com o Claudinho. Cheio de graça fez o passe. Belo passe. Douglas Luiz. A bola forte. A sua principal qualidade. E, na verdade, a principal... O espaço. Buscou. Encontrou o Claudinho. Claudinho define. Claudinho tocou no meio. Era para o Richard Lenson. E aí está parando o jogo. Está parando o jogo. Segue o Brasil aí com a alta posse de bola. Claudinho recebeu a bola. Aí o Monsen. Tenta chegar na linha de fundo. Vem o... Atuou, inclusive, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E aí a bola longa de... Já autorizado para fazer o levantamento. Vem bola na área. E aí o desvio de cabeça. Exatamente ali do... Qual é a proposta do Brasil? Exatamente. A proposta do Brasil não é de administração de... Ficaram para trás. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Vai você, Paulinho. Define, define. Bateu. O Monsen vem pelo meio. Cobertura do Bruno Guimarães. Aí o meio. Aí está congestionado. Tem carrinha de evolução para o Malcom. Protegeu. Foi. Meio. Achor. A enfiada para o Monsen. Para o Monsen. Pé direito. Malcom recebe. Vem a marcação. Aí o Mal. O giro sai da marcação. Perde equilíbrio. O tento passe à frente. Daniel Alves. Dela reclama de uma posição de impedimento. A bola no Taher. A bola no Taher rolou mais atrás. Vem o chute. Diego Carlos de cabeça. O trabalho de bola que teve enquanto tinha uma... O Pedrinho comenta que o Sobe coloca essa bola à frente e a proteção do Nino. Verdadeiro xerife, o Nino. É falta aí. Cobrou rápido o Brasil. Paulinho. 39 do Egito. E foi a tônica durante todo o jogo. O Antwerp é 1920. Richarlison e Pedrinho na área. Malcom pedalou. Busca espaço. Tenta...